Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês no meu canal Lembrando galera, quem não foi inscrito no canal, se inscreve aí, deixa aquele like pra nós E eu vim trazer um vídeo aqui de pés Faz muito tempo que eu não gravo pés aqui no canal, mano, muito tempo mesmo E se inscreve aí no canal, deixa aquele like pra nós E vou jogar umas partidas aqui Faz muito tempo, mano, meu time tá rasurado Meu time é esse daqui, quer ver galera? Gestão do meu time O time é esse daqui, Neymar, Balmeyang, Pogba, Messi, Niesta E tinha uns... Hum2T E isso daí são só uns... um jogador aqui São do dia, é isso aí Deixa aquele like pra nós, se inscreva no canal se não for inscrito Só vamos, vou jogar uma partida aqui Não sei nem qual que é o evento que veio aqui, mas vou jogar, né? Vamos ver esse evento aqui Vamos ver... Vou jogar esse evento aqui Vamos ver qual mais aqui que tem Aqui, vou jogar esse daqui que é online Vamos aqui no primeiro Participar, né? Esperar um jogador aí Online Ganhar 20 moedas Só vamos Quero ganhar 20 moedas Já completar ali, ó 100 110 moedas Aí já... Já vão jantar moedas também Pra mim fazer vários Baúlp aí Fazer várias coisas aí, galera, pra vocês Conseguir jogador Essas coisas assim, pá Se vocês jogarem contra eu aí, ó Vai dar o nome aí Youtuber BahiaTV E é isso aí Abaixei o volume aqui, galera Do jogo Senão pode dar direito de São Toraz E aí... Sabe, né? Aí eu não quero isso Vamos esperar aqui Na hora que encontrar um jogador Eu volto com vocês, beleza? Beleza Encontrei um adversário aqui, galera Vamos ver como é que tá o time dele, né? Volta, pega Cristiano Ronaldo Afeira Messi Salah Nossa Eu tô é fudido, meu parceiro Nossa Senhora Ah, não vou correr, não Vou pra cima A força do time dele 4.086 Vixi A força do meu time não tá nem perto da dele Meu Deus Mas vamos aí, né? Mas vamos aí, né? Fazer o que, meu parceiro? Tamo junto ou não tamo? Quero ganhar aí, né? Ó, já jogou no salão Ah, falta onde, Juiz? Falta onde, Juiz? Aonde, Juiz? Isso foi falta? Juiz tá de tiração com a minha cara Que merda Que merda que o cara fez? Não sabe por que que a gente tá com o time fraco A gente não pode ganhar dele, né? Então vamos tentar aí, né? Vai, Balmeyang Balmeyang Nossa, mano Se é o Balmeyang Pega ali, mano É gol na certa Ó, cara Veio pra dibrar Nossa Falta onde, mano? Esse Juiz tá de tiração com a minha cara Falta aonde ali, mano? Que eu não sei Vai, vai, vai Pega a bola Pega a bola Que é nossa É nossa Vamos ganhar Boa A bola tá com nós Hum, quase que eu ia tomar um gol, hein? Toquei aqui no Messi Ai, Babi Nossa, mano Falta Ainda bem que o Juiz deu falta, né? Nossa Tô lascado Toma Joga pra lá Boa Joga na frente Vai Vai, Babi Cruza na área Nossa senhora Se eu faço esse gol aí, mano Era pra humilhar Nossa, mano Não era pra tentar fazer aquilo, né? Mas tudo bem Que não fui eu que quis Ah, falta aonde? Foi em bola Só foi na bola Falta 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 de vergonha Que era Vai Ele vai chutar direto Será, hein? Vai Vamos, tio Vamos, tio Ele vai colocar o cartão no Ronaldo Pra bater Sabia Não deu nada Só bateu na barreira Nossa senhora Quase que eu tomo um gol ali Dá um chutão lá pra frente Joga na Balmeang Vamos ver o que vai sair Ah, impedido Merda Ele vai chutar pra frente Ah, não Chuta pra frente, não Boa Vai Joga pra frente Não Tira daí Boa Boa Tá travando Acho que o cara Tá fazendo Alguma coisa Pra travar Internet Não é possível Internet Aqui tá boa Boa Pega bola Pega a bola Nossa, passou É minha, minha, minha Vamos, 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 vamos time Pra cima dele Ele vai perder Ah, merda Era pra jogar pra frente Mas não no pé do cara, né Ah, merda Aí não dá Cristiano Ronaldo Aí não dá, né Aí ficou fácil Tomara que Tomara que nós empata aí Segundo tempo, né Voltei aqui Segundo tempo Vamos nessa Segundo tempo aqui Vamos nessa Vamos Segundo tempo Vamos nessa Deixa seu like aí Já se inscreve aí no canal Tamo junto Vamos tentar ganhar dele aqui Ah, Neymar Não faz isso não Eu fui tentar jogar de primeira Mas não consegui ainda Sai daqui, mano Louco, Juiz Tá falta Filho da mãe Vamos, pega a bola Pega a bola Boa Ah, merda Quase que ele joga a bola de mim, mano Você é louco Só vamos Vou pra frente Toma Vamos Vamos, 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 time Vai Vai, time Toma, toma, toma Ah, merda Vai Vai, vai, vai Vai, time Pra cima dele Boa Deu vantagem Gente, não dá falta nem a palma Não era pra ele tá dando vantagem ali, mas Tudo bem Boa 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 pra nós Vai pra frente Vai pra frente Não, não, não Tira a bola daqui Vai pra frente Nossa senhora Falta juiz É louco Vai, vai, vai Vai pra cima dele Não, não Tira a bola daqui Não, tira a bola daqui Boa Ah, não vai dar tempo, mano O tempo tá acabando Ah, tá bom, mano Pelo menos ela não perdeu de goleada, né? Ganhamos de Ganhamos, não Perdemos de 1 a 0 Mas fazer o que, né? Mas fazer o que, né? Perder faz parte Quero que vocês se inscrevam aí no canal Deixa aquele like pra nós Comenta aí pra mim o que vocês estão achando E, mano, vou renovar aqui os contratos desses carinha aqui O GP O Pogp E é isso, mano Deixa o seu like aí Comenta aí pra mim E Quero que vocês comentem aí algum tipo de jogo Comenta aí também E se inscreva no canal Deixa aquele likeão pra nós E é isso, galera Vou indo nessa aí Forte abraço Falou Fui E E E E Fui Fui